Amor Proibido Muito gostoso Mas ao mesmo tempo sabemos que é tão perigoso A mãe te levanta da cama e me liga escondida Pergunto se está sozinha, cadê seu marido? Chorando baixinho ela fala preciso te ver Amor eu não me acostumo viver sem você O que será de nós dois eu me pergunto Um amor maior pro mundo Já não sei onde vai dar Mente pra ele Quer fugir mas não engana Toda noite deixa a cama Vai pra sala pra chorar A noite levanta da cama e me liga escondida Pergunto se está sozinha, cadê seu marido? Chorando baixinho ela fala preciso te ver Amor eu não me acostumo viver sem você O que será de nós dois eu me pergunto O amor maior pro mundo O amor maior pro mundo Já nem sei onde vai dar Mente pra ele Mente pra ele Mente pra ele Quer fugir mas não engana Toda noite deixa a cama Vai pra sala pra chorar Mente pra ele Quer fugir mas não engana Toda noite deixa a cama Vai pra sala pra chorar Vai pra sala pra chorar 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 O que será, de nós dois eu me pergunto O amor maior do mundo, já não sei onde vai dar Mente pra ele, quer fugir mas não me engana Toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar Mente pra ele, quer fugir mas não me engana Toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar Mente pra ele, quer fugir mas não me engana Toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar Mente pra ele, quer fugir mas não me engana Toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar